Você está no meu jardim, mas é fim de primavera Em breve o vento vem te levar de mim Sua vida de flor foi bela, sobreviveu a tantas tempestades Agora suas pétalas caem e sua beleza se esconde Você alegrou manhãs, inspirou sorrisos E espalhou perfume, pois você flui O tempo é implacável, cada dia mais é um dia menos Todos ao passo do fim Você não é diferente Mas resiste bravamente Você não é frágil, mas você é flor E como flor agora, você murcha e eu espero triste O sopro que vai te levar embora Para onde as flores vão Será que um dia eu encontrarei esse lugar? Você alegrou manhãs, inspirou sorrisos Espalhou perfume, pois você é flor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para onde as flores vão ? Será que um dia eu encontrarei esse lugar? A CIDADE NO BRASIL